Olá pessoal, primeiro dia de colégio das crianças, né? Hein? Olha só, de chinelo Tá pronto, Valentim? Oi? O olho de vidro também tá pronto? Tá no colo da Cris, né? Seu quarto dente Quarto dente Hein? Todo mundo pronto pra ir pro colégio Ó Eu quero só ver se esse aqui vai ficar de chinelo Ó, esse já tá comendo o chinelo Não é pra comer, meu filho, é pra caminhar Hein? Esse pelo menos tá deixando o chinelo no pé Eu quero só ver esse aqui Esse aqui é complicado, né? Tomar o banho, o penteado já Oi, meu filho, tudo bom? O Vicente veio do colégio hoje de manhã Só que Enquanto a gente não sai Pra eles não estarem se arrastando Eu vou soltar Então tá, pessoal Daqui a pouquinho a gente vai pro colégio com eles, tá? Até daqui a pouco Ó Primeiro dia de colégio Já tá uma esculhambação, né? Esse tá de chinelo Bem comportadinho, né, Valentim? Por vai Agora Olha esse pirralho aqui Ei Será que vai ficar de chinelo? Ei, ei, ei Ó Esse não gostou de ficar de chinelo Deixa eu tirar uma foto deles Vou tirar o bico, né? Vamos tirar esse bico? Eu quero saber Porque o gato mia Verde por fora Vermelho por dentro É, a mãe tirou foto? Vamos? Vamos, então? Vamos Mano, vem dar tchau Dá tchau, mano Tchau, Valentim Dos outros? Valentim, Vitória e Vitor Não, você vai ficar Não, porque a ventania tá grande Eu tenho que botar um Ah, vai botar sapato A minha bolsa aqui de gelar Eu já vou levar isso ali E volta na casa Só tem uma hora Deixa eu passar 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 É, até que estão gostando da ventania Só que o penteado Você já era Penteado não tem mais penteado Não tem mais penteado Não é, Vitinho? É, na hora de cortar esses cabelos de vocês Isso sim Ah, vou fazer isso Vou fazer isso Vou ligar a patete Marcar um corte de cabelo De vocês Tá? Vamos, então? O que é que tá trancando aí? Olha Ah Ele tinha que ter tirado o tapete Esse tapete aqui Deixa vocês aqui no vento Pra pegar a chave Tá? Pode levar a chave também? Ué, onde é que foi pra lá a minha máscara? Cuida lá, Criskin Então Amanhã já Criskin vai levar Tchau, tchau Eee Olá Pronto? Pronto, peguei o elevador Um elevador de serviço pra vocês Vamos lá? Vamos pra escola? Você nem sabe o que é escola, né? Hein? Tudo de bico na boca Nem sei por que botaram bico Vamos tirar o bico? Vamos tirar o bico? Vamos tirar o bico? Isso é difícil de sair, né? Ê, vamos pra escola Ó, mandou beijo Vamos pra escola, Vitória? Tira o bico Tira o bico Vamos pra escola Vamos pra escola, Tintim Vamos, ó, já vamos sair do elevador É É É Deixa eu me um pouquinho É Não tô com a mão na frente Não tô com a mão na frente É, vamos lá Vindo Vem, vambora Ih Ó, Valentim, olha pra cá Ele quer olhar as coisas, né? Parece que aqui tem ar-condicionado, né? Parece que sim Tá muito quente que tá Vamos ir do lado Ó, tio Rafa, estamos indo pra escola Ó, Rafa, tá bom? Ó, filma aí Você foi um dos heróis aí Que ajudou a salvar o ventinho, né? É, e acalmou a mãe pelo telefone Tchau, Rafa Tchau Obrigada É, vamos pra escola Muito longe dessa escola, né? Muito longe Muito longe Não dá nem pra mãe emagrecer Emagrece fazendo outra coisa Ah, mas já seria uma oportunidade, né? Será que vai subir ali? Se não subir, eu ajudo Ah, mas não dá pra... Tem hora que não dá pra fazer É no portão lateral, tá? No lateral É, o da rua é do lado ali Ai, que feliz que eu tô Que bom que eu não peguei as coisas de levar pra costureira Vou ter que subir Esse é um ponto na lateral Não, é lá na lateral Olha a escola de vocês Ó, Vitório, olha Você quer ir a passear Ó, lá vem um amiguinho, ó Tô chegando Então, galera Ficamos por aqui Que agora a gente tem que escutar direitinho, né? E voltamos depois Chegamos na escola Por aí Mas confesso que eu tô com um sentimento diferente Do que quando eu deixei esse sentimento na escola Por quê? Não sei Mas tá quase chorando Vai, só sei que eles vão ficar bem Vai? Deixa isso, óbvio Leva mais, pessoal Oi, gente Bom dia Tô saindo pra trabalhar Vou aproveitar e conversar com vocês, tá? Sobre a escola Não consigo ficar olhando muito pra câmera Porque eu tô manobrando, tá? Vou dirigir e tal Mas consigo falar pelo menos E vocês me verem A adaptação foi tranquila É, apesar do Tintin estranhar Mas a gente já identificou o que aconteceu Ontem Eles tiveram a última sessão de físio Com a tia Guta Pessoa maravilhosa Que entrou na nossa vida Encheu A nossa vida de luz E de muito conhecimento De muita evolução Por parte dos meninos Estamos bem contentes, né? Então, o que aconteceu ontem? Eles tiveram a última físio Eles não fizeram soneca E era pra eles ter feito uma soneca Após o almoço Só que não deu tempo Então Eles Estavam um pouco irritados O Tintin Se irritou mais O Vitório e o Vitor Exploraram, assim, né? Ficaram de boa Como se nada fosse nada Estava muito semelhante Ao dia a dia deles, né? Assim Mas O Valentim já não O Valentim queria dormir Porque a hora de eles irem pra escola É a hora da soneca Então hoje a gente mudou Já passei pra Cris ali O celular fica bambando mesmo, gente Deixa eu voltar ali Opa É ruim assim, né? Então hoje a gente já mudou Né? Já passei pra Cris Uma nova rotina ali Do almoço Da soneca Pra eles fazerem uma soneca Antes de ir pra escola E vai dar tudo certo Tenho muita fé nisso Hoje com certeza vai ser um dia bem melhor Pro Tintin, né? Então quero agradecer a todos Por estarem aqui conosco Nos acompanhando Se inscrevam no canal Né? Quem não é inscrito Compartilhem Deixem o like no vídeo Isso é bem importante Porque daí o YouTube Promove Os nossos vídeos E eu conto com vocês Tá bom? Agora eu vou pra mais um dia de trabalho E seja o que Deus quiser Um beijo Ó Estamos voltando da escola Hoje todos ficaram Até o horário final Né, Vitor? Agora estamos voltando pra casa O Vitor tá aqui escondido Mas nem uma ligação Nenhum choro Acho que brincaram à vontade Ai, a mãe tá caindo Não é fácil filmar aí E empurrar o carrinho Foi tudo muito tranquilo Né? Agora nós vamos pra casa Vamos tomar um banho Tomar um mamar Quem sabe vão até dormir mais cedo Né? Oi, gente Já estamos em casa Né? Vou começar agora A função de banho, né? Porque eles andaram fazendo Macaca lá no banheiro Eu tive que eu ir ao banheiro Aí quando eu saí Eles estavam Derramaram um líquido lá Sei lá o que que é Derramaram pela roupa Estão bem cheirosos Mas Né? E aí, meninos Como é que foi a escola? Como é que foi a escola, Vitor? Hã? Hã? Ô, Valentim Valentim Ô, Vitório Ô, Vitório Como é que foi a escola? Por que você tá chorando, Vitor? Essa bermuda Que é uma calça, né? Como é que foi a escola, Tintin? Hoje você não chorou, né? E tu, Vitório? Como é que foi hoje? Gostou? É? Você gostou? Você gostou, Vitor? Ó, ó, ó A reina A reina A reina Ai, vocês depois dizem, né? Mas olha aí a reina E tu, Tintin? Como é que foi a escola hoje? Conta pra mãe Gostou? Gostou, Vitório? Como é que foi a escola? Você brincou? Tudo? Olha a sujeira Que é esse gritar Olha a sujeira Que é esse gritar Olha o Valentim Olha a sujeira Sujeira, sujeirão Olha aquele ali A mamãe A mamãe Olha ali o Mano Chama o Mano, Vitório É, é O Vitinho tá vendo o Vitório Pela imagem de celular Ô, Vitório Você brincou na escola? Você brincou, Vitor? Ô, Vitor Você brincou na escola, Vitor? Olha lá, pronta Olha o Mano, ó Olha o Mano Né? Olha o Mano, Tintin Ih, o Mano, Tintin Se esconder lá, ó Ó, aqui pra um cantinho Aqui, ó Ali, ó Tintin Ô, Valentim Ó o Valentim lá, Mano Olha lá o Valentim Olha lá o Valentim Cadê o Valentim? É? Só os pés do Valentim lá, ó Olha lá Olha a cabecinha dele Oi, Tintin Oi, como é que foi a escola, Tintin? Hein? Foi legal? Você não chorou? Então, deve ter sido legal Olha lá o Valentim Olha lá o Valentim Olha o bagunceiro Tem cara de bagunceiro Esse tem carinha de bagunceiro Esse aqui nem se fala, né? Olha ali o Mano, ó Olha o Mano Mano Tintin, né? Gente, eu tô balançando aqui Porque eles estão em cima de mim, né? Né? Quem vai querer tomar banho primeiro? Quem vai tomar banho primeiro? Vai ser o Vitório Quem vai tomar banho primeiro? Vamos jantar Mãezinha vai ver se tem janta Isso, pega o meu pé, Tintin Gente, eu já tomei banho, tá? Cheguei do trabalho, tomei banho Correndo pra ir buscar ele pra escola Ah Olha o bicho, bicho Então tá, gente Eu vou aqui ver se tem janta Pra dar pra eles Hoje a gente vai dar janta pra eles, né? Com força mais Então tá, galera Mais tarde a gente volta Dá tchau, Tintin Tchau Faz bagunça Ele adora segurar as coisas com o pé assim, ó Tá doidinho, né? Cadê o Tintin? Ah, pessoal Já tomaram o banho Né, Tintin? Tomou banho, Tintin? Tomaram aqui, ó Lá temos Daí, Vicente, beleza? Ó, o Vicente tá com a camiseta que ele ganhou da seguidora Da Claudete Ficou bem direitinho, Claudete Ó, o chorãozinho Porque quer ir atrás das coisas e fecham a porta Né, Vitor? Sim, né? É O Vitor teve uma hora e tava fazendo sessão de carinho nos irmãos É O vídeo eu fiz pro Instagram Vou tentar colocar aqui Olha esse aqui onde tá sentado Tá sentado em cima da casa É, e o Grude aqui comigo, ó O Grude da mãe É, Valentim O que que é, Valentim? Conversa? Ó, maravilha Onde tá o Vitor? Tá lá, ó Ó, o Vitor tá lá, ó Ó, nariz escorrendo Já dei banho nos três, gente Já dei banho nos três O Vitor tá lá debaixo da mesa O Vicente tá ali que não larga o celular dele O Vitor tá aqui no muncom vencer E eu acho que esse tá fazendo cocô Eu acho que tá Eu acho que tá fazendo cocô Vou esperar ele termina, ó Ó Tá, gente, tá fazendo isso Aham Ele acha graça, ó Não, não acha graça, Tintin Gente, eu tenho os filhos que é um barato Eu me divido, ó E ele continua lá Ô, Vicente, vai lá ver se ele não tá com papel na... O Vitor debaixo da mesa Se você não tá com nenhum papel Não, não tá Porque ele tá muito quieto aí Olha, ele só tá quieto mesmo É, muito quieto Ele tá agindo Ele fez já Vou ter que ver se esse aí fez cocô, né O tigre O tigre dentro de casa Fez Fez, gente, porque eu escutei o barulho Vou trocar a fralda dele, tá, galerinha Antes que vaze pra roupa Tá, Vitório? Vitório Ele veio ali Acho que até fez chamar ele Ô, Vitório Vitório, sou eu, a sua mãe que tá te chamando, criaturinha Ó, lá veio Passou pelo momento reflexão aquele Minha bateria tá acabando, gente Passou pelo momento reflexão E tá indo Ó o tigre Parece que tá fazendo mais Então vou ter que ter que esperar, né Ó Que ele lá já meditou A alegria do Vitor Esprando ele Gente, o Valentim não tá de castigo, tá? Ele é que sentou aqui E tá ali E tá ali Fiz cinco anos Olha lá Então tá galera, meu celular tá acabando a bateria Se a gente não finalizar aqui Vai ter outro vídeo Mas se a gente finalizar Se inscreve no canal Ative o sininho Deixa um like Nos ajude aí A passar pra frente Esse canal aí Né, Pintin? O que que é pra fazer, Tintin? Oi Tintin, o que que é pra fazer? Se inscrever no canal? Então tá Vou lá trocar a fralda dele Se der, a gente volta Se não der, fica pra amanhã E assim sucessivamente Ó lá, ó lá Só um figurinho Vai, vai Tchau, tchau Tchau, tchau Vou lá Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Mãe, o que que é isso? Mãe, o que que é isso?